Os parreirais estão carregados, uvas bonitas, de coloração agradável e tamanho que atende às necessidades dos produtores de vinho. O vitivinicultor Rogério Basso acompanha de perto a colheita dos frutos. De acordo com ele, a produção deste ano pode ser um pouco menor, mas as uvas chegam para as adegas com uma qualidade diferenciada. A matéria-prima faz toda a diferença no sabor final da bebida. Toda boa fruta sai uma qualidade melhor, ou de vinho, ou de qualquer coisa que seja. Até um suco que a pessoa faça de uma fruta sadia, ele fica com melhor qualidade. E o vinho não é diferente. A uva é a base principal do vinho, é a qualidade da uva, é o brite de açúcar dela. Então isso daí tudo vai envolver na produção final. Os cuidados com a plantação acontecem durante todo o ano, mas apesar de toda a dedicação dos produtores, os grandes inimigos dos parreirais são os pássaros. A busca por comida acaba fazendo com que a perda de frutas seja grande. Eu estou imaginando que vai ter uma queda do ano passado. E todo ano está sendo a mesma polêmica, a mesma história que a gente vem seguindo há muito tempo. Os passarinhos estão estragando muito a produção, levando uvas que levam os cachos inteirinhos e chupam tudo. E a gente tenta espantar eles, mas não adianta. Mas em torno que a gente tem já uma certa experiência, eu acredito que deve chegar até uns 20% da produção esse estrago. É coisa absurda, porque isso daí tudo afeta. Tudo que você gatou, tudo que você envolveu hoje na lavoura, esses 20% no final vai dar um valor bem alto de prejuízo. Esta adega é uma das mais antigas de Andradas. Rogério herdou a profissão de seus antepassados e preserva o aprendizado que teve desde a infância. A produção é familiar, para atender apenas os turistas que visitam a adega. O vinho dele não é encontrado nas lojas e supermercados. A previsão para este ano é de fabricar 5 mil litros de vinho. Outra característica é a plantação apenas de uva jax, que tem grande importância na história da vitivinicultura. O jax é aquela uva antiga ainda, que infelizmente, e eu falo disso daí até com dor no coração, que Andradas está perdendo essa produção de uva. Então é lógico que as tecnologias estão chegando, os avanços estão vindo na parte industrial. Isso daí precisa ter, precisa ter os crescimentos, mas a parte daquela uva antiga que existia em Andradas está se acabando. Tanto é que eu sou uma prova disso, que às vezes, se eu for abrir mão de vender uva para o pessoal consumir aqui, só para consumir para casa um consumidor final, eu quase fico sem uva aqui para poder fazer vinho. Então a gente tem que controlar as pessoas que vêm para comprar, para não levar muita quantidade, porque eles procuram na cidade essa uva e estão com dificuldade para achar. Rogério pretende continuar a produção de uva jax e manter viva esta tradição. Eu tenho força e fé aí de continuar cuidando dessa uva, porque ela é uma uva diferenciada. Ela é uma uva que ela produz aqui somente na cidade de Andradas. Ela não é uma uva que produz em outros estados, em outras regiões. Então eu tenho fé que essa uva, hoje, ela estando escassa e estando com pouca produção, eu acredito que um dia ela ainda vai ter muito valor ainda.